Olá gente, tudo bem? Esse é um potente e eficaz tratamento facial para eliminar todas as manchas da pele e combater rugas. Isso devido a suas vitaminas A, C e E, que tem propriedades antioxidantes que ajudam a retardar o envelhecimento da pele e a favorecer a produção de colágeno e elastina, que são substâncias necessárias para manter a pele mais firme e menos flácida. A receita contém agentes humectantes, emolientes e hidratantes, que deixam a pele extremamente macia, sedosa e com toque aveludado. Anote a receita Um pepino médio picado O pepino é rico em vitaminas que são poderosos antioxidantes, que combate rugas e previne o envelhecimento precoce. Também contém óleos naturais que são capazes de reparar, hidratar e trazer vitalidade à pele. Uma estícara de salsinha picada A salsinha é uma erva que contém vitaminas, minerais e óleos essenciais muito saudáveis, que ajudam a recuperar o tom uniforme da pele, devido a suas propriedades regeneradoras e clareadoras. Duas colheres de sopa de água Leve todos os ingredientes ao liquidificador e bata bem. Em seguida, coe a receita Virem um pote de vidro ou plástico com tampa e mantenha na geladeira. A receita tem validade de até 7 dias. Na pele limpa e seca, aplique a receita com o auxílio de um algodão. Deixe agir por 50 minutos e em seguida enxágue. Repita este procedimento diariamente, de preferência à noite. Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos. Deixe agir por 50 minutos. Obrigado.